Bom dia, boa tarde e boa noite, gente. Galerinha do sexto ano, tudo certo com vocês? Então, aqui quem fala é o professor Celso Lucas, certo? E na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre o tratamento da água, certo? Mas antes de estudar um pouco sobre o tratamento da água, eu gostaria de fazer o cabeceiro aqui, né? Certo? E coloquem aqui a data de hoje, certo? Como eu gravo esse vídeo aqui antecipado, eu não tenho como garantir qual dia essa aula vai estar sendo postada, certo? Porque pode acontecer algum imprevisto. Entretanto, vocês colocam aí o dia da data de hoje. Ó, me digam aí se vocês estão conseguindo ver direitinho. Então, hoje a gente vai estudar sobre o tratamento da água, certo? Mas antes, eu gostaria de revisar um pouco das coisas que a gente já viu até aqui, certo? Ó, a gente estudou o capítulo 1, 2 e 3 do livro. Primeiro, estamos atualmente na última parte do capítulo 4. Isso mesmo, já estudamos bastante coisa. Ó, nós vimos primeiro a diferença entre matéria e energia. Eu disse para vocês que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E o que não é matéria é energia, certo? E a energia, ela tem a ver, está relacionada com três coisas. Ação, trabalho e movimento, certo? Eu falei para vocês também que energia e trabalho são coisas diretamente relacionadas. E que a matéria, ela vai ter propriedades e características de dois tipos. Gerais e específicas. As gerais dizem sobre todas as matérias, todas as características que passam todo tipo de matéria. E as específicas vão diferenciar uma matéria da outra, certo? Eu falei que as propriedades gerais da matéria são, por exemplo, como o corpo, que é o limite da matéria, a massa, que é o quanto eu vou ter de matéria, volume, que é o espaço ocupado pelo corpo, a extensão, que é o limite desse corpo, a inércia, que diz que todo o corpo tende a se manter da mesma forma. Se ele está parado, ele vai tender a se manter parado. E se ele está em movimento, ele tende a se manter em movimento, certo? Eu falei um pouco também sobre o funcionamento do airbag, que ele infla para quando ocorre algum acidente. Falei sobre a compressibilidade, que é a propriedade dos materiais poderem serem comprimidos. Falei sobre a elasticidade, que é a propriedade dos materiais poderem se esticar com uma parte de trás da máscara de vocês. Eu não estou de máscara aqui, porque eu estou no meu quarto, certo? Aqui na minha casa. Falei sobre a divisibilidade, indestrutibilidade. E depois eu falei sobre as propriedades específicas da matéria, que são relativas às coisas referentes às unidades, né? Que vão diferenciar a matéria uma da outra. Ó, e eu falei que são coisas relativas muito à sensação, ao visual, às sensações que a gente vai ter, como cor, textura, se ela é transparente ou não, dureza, né? Quando a gente pega se é duro ou não, brilho, se ela é maleável, se a gente pode malear ela, densidade, né? Se ela flutua ou boa é na água, que eu mandei vocês fazerem um trabalho. Ductividade, que é a habilidade de poder se transformar em fios, como alumínio e cobre. Condutividade, que eu falei que existiam dois tipos de condutividade, elétrica e térmica. Condutividade é a capacidade dos materiais poderem conduzir tanto energia na forma térmica como na forma elétrica, certo? Os metais, por exemplo, por exemplo, eles são bons tanto condutores térmicos como condutores elétricos. Magnetismo, que é a propriedade de atrair imãs ou metais, certo? Volatilidade, que é uma propriedade exclusiva dos líquidos, que diz respeito a como eles vão sair do estado líquido e passar para o estado gasoso. Se esse líquido sai do estado líquido e passa para o estado gasoso muito rápido, ele tem uma volatilidade muito grande, como álcool, acetona. Entretanto, se ele demora a sair do estado líquido, entretanto, se ele demora a sair do estado líquido e ir para o gasoso, é porque ele tem baixa, porque ele tem muita baixa volatilidade, certo? Depois, nós falamos sobre os fenômenos e eu dividi, disse que os fenômenos são de dois tipos, físicos e químicos. Os físicos, eles não vão mudar a composição do material e os químicos, eles vão mudar e o químico é irreversível e o físico, geralmente, pode ser revertido. Ó, o papel, por exemplo, se eu rasgo o papel, é um fenômeno físico. Se eu queimo um papel, é um fenômeno químico, certo? A água. Se eu congelo a água, derreto a água ou transformo a água em gás, certo? A partir da panela, tudo isso é um fenômeno físico, certo? Depois, nós falamos sobre substâncias e misturas. Foi isso. Eu falei que tudo ao nosso redor era um átomo. Átomo vai ser a menor parte da matéria. A matéria é tudo ao nosso redor, que ocupa espaço. E o átomo vai ser se a gente desse um zoom bem grande na matéria e a gente fosse ver as partes bem pequenininhas dela. Essas partes bem pequenininhas seriam chamadas de átomo. Certo? E esses átomos, eles vão se combinar formando substâncias químicas. Essas substâncias químicas podem ser qualquer porção da matéria. Certo? E elas vão ter propriedades bem definidas e determinadas. Eu disse três exemplos de propriedades específicas de cada substância. Como ponto de fusão, que é a temperatura que ela vai sair do estado sólido e ir para o estado gasoso. Ou, me desculpem, líquido, certo? Quando sai do estado sólido e vai para o líquido, é o ponto de fusão. Falei sobre o ponto de ebulição, que é quando vai para o líquido, para o gasoso, o estado está líquido e ele vai para o gasoso, assim como a água. Quando vocês colocam aí para ferver, amanhã o país de vocês para fazer café, feijão, etc. Falei uma palavra muito diferente, que são propriedades organolépticas. São coisas relativas às sensações, certo? Cor, cheiro, textura, se ela produz algum som, alguma crocância. Tudo isso são propriedades organolépticas, certo? É uma palavra difícil, mas que é importante vocês terem aí no vocabulário de vocês, certo? Falei sobre propriedades puras, que são propriedades formadas por um único tipo de molécula e que as propriedades puras podem ser divididas em dois grupos. Puras simples e compostas. Propriedades puras simples são formadas por um único tipo de átomo, como o hidrogênio, o oxigênio, etc. Já as compostas são como a água formada por mais de um tipo de átomo, certo? Mas são uma substância só. Certo? Por quê? Porque ela vai apresentar uma única característica. Por exemplo, o ponto de fusão e o ponto de ebulição é o mesmo. Se a mesma substância tivesse em dois pontos de ebulição e dois pontos de fusão, significaria que existiria duas substâncias e aí não seria uma substância pura, seria sim uma mistura. Certo? Eu falei também que misturas é a união de duas ou mais substâncias diferentes, certo? Nós vamos ter a união de duas coisas diferentes como o ar. Como o ar que nós respiramos, certo? ele é formado, por exemplo, de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e o resto, 1%, formado por outros gases. Eu falei também sobre a diferença entre o termo homogêneo e heterogêneo, onde homogêneo é quando você mistura, por exemplo, água e sal. E aí você mexeu lá para dar alguém que está passando mal e etc. E você não vê mais o sal, né? Já quando você mistura, por exemplo, água e areia, você continua vendo areia, certo? Porque ela não se misturou por completo. Água e sal, homogêneo, que é uma mistura completa mesmo. Água e areia é heterogêneo ou água e óleo é uma mistura heterogênea porque não se misturou por completo, certo? Depois, a partir aí da página 40 do livro de vocês, nós estudamos como se separar essas misturas. Eu falei que era de grande importância essa separação das misturas, certo? Por quê? Porque a natureza vai possuir diversos tipos de misturas e aí a gente precisa para, por exemplo, ter um medicamento, fazer um material de construção, plástico, maquiagem. A gente precisa que alguns materiais e algumas misturas estejam puras, sejam purificadas. E para isso, existem diversas formas de se purificar esses materiais, certo? Que são chamados métodos de separação e mistura. E nós falamos bastante, foram duas aulas aí semana passada sobre isso, certo? Ó, o primeiro tipo de separação que eu falei foi filtração, foram 13 tipos ao total, certo? O importante que vocês estejam estudando aí. O primeiro tipo foi filtração, depois foi dissolução fracionada, depois foi decantação, depois foi sifonação, depois nós vimos centrifugação, destilação, destilação fracionada, evaporação, catação, peneiração, levigação, ventilação e imantação. E aí, quem lembra? Desses, desses 13 tipos de separação e misturas. ó, o tratamento de água que a gente vai estudar agora, certo? Na aula de hoje. Ele vai ter alguns objetivos, certo? Quais são esses objetivos? Ele vai ter três principais objetivos. O primeiro vai ser de higienizar da aparência e o objetivo econômico. Ó, higienizar significa purificar, tirar as impurezas, tirar o que está sujo que não preste aquele ambiente. A aparência é deixar o líquido viável visivelmente, ou seja, algo estético. Como assim? Você vai olhar para a água e você vai me dizer se ela está limpa ou se está suja. Por quê? Geralmente, quando ela está com areia, com alguma coisa assim, marrom, escura, etc., a gente considera que a água está suja. Já quando ela está transparente, límpida, a gente considera que ela está limpa. Não é isso? Então, a aparência vai ser nesse aspecto. Claro que existe águas transparentes que estão sujas, que estão poluídas, certo? Dependendo do agente que estiver causando poluição ou a água, às vezes, está com a aparência de suja, mas na verdade ela está limpa. Isso acontece com certeza, mas a gente deve confiar mais na nossa visão. Isso é beber água que a gente está vendo que está limpa, certo? Às vezes, se você não tem certeza, é importante cheirar a água para ver se não tem nenhum cheiro é ruim, certo? Isso é de grande importância para se consumir água de boa qualidade, certo? Lembrando que sempre é importante filtrar, cuidar da água, certo? Ó, e aqui, aqui, lembrando que é importante vocês copiarem, certo? As coisas que eu vou escrever aqui. Ó. eu vou copiar aqui no quadro e vocês vão digitar tanto essa parte de tratamento de água como objetivos, certo? É importante que vocês copiem tudo isso. Eu vou introduzir a vocês agora dois termos muito usados aqui na área de tratamento de água sendo de grande importância para vocês. Ó, o primeiro é ETE, que é estação de tratamento de água. E o segundo é ETA. Aqui, ETE, estação de tratamento água, certo? Ó, a ETE, as ETEs, que são estação de tratamento de esgoto, elas vão tratar a água que a gente está botando para fora, certo? E elas conseguem tratar até 95% das impurezas que a gente coloca para fora. Como assim para fora? água que você já utilizou. Por exemplo, a água da descarga, a água da pia, a água do chuveiro, essa água que está saindo da nossa casa e das indústrias também. Mas, as ETA, que são estações de tratamento de água, elas pegam água direto na fonte e trazem para a gente, certo? Vamos ver como é que funciona? Uma ETE e uma ETA. aqui, olha aqui, olha aí que imagem bonita. Uma estação que está tratando aqui o esgoto, tirando as impurezas. E depois, essa água pode ser reutilizada, não por nós, claro, para beber nem nada, porque ela tira 95% e não 100%, certo? E depende também do tipo de tratamento que essa empresa aqui que estiver tratando o esgoto, uma ETE, e estiver dando, certo? Como assim? Porque, às vezes, ela pode tratar até 95% ou ela pode tratar 70%, 80%, certo? 60%, 50% e, para nós seres humanos, não é viável isso, certo? O ideal seria se tratasse 100% das impurezas que o esgoto apresenta, mas trata até 95%, certo? e vamos ver agora como é que funciona as etapas para se tratar esgoto. Ó. nós vamos ter um afluente aqui, mas no caso está errado, o termo correto aqui seria efluente, certo? afluente de saída das coisas e afluente de pegada, de chegar, certo? afluente de saída, afluente de por que seria o líquido que está saindo nas nossas casas, certo? Está chegando aqui na no ETE, certo? no esquema ou no tratamento de esgoto, tanto faz. Nós vamos ter a grenagem, que são coisas que vão girar, esse esgoto ficar lá dentro dele girando, certo? Para as impurezas poderem se concentrar na região só, nós temos a aeração, que é você espalhar essas impurezas pelo lugar. Nós vamos ter também um soprador, certo? Para medir o vento do local, para ver se essa água não vai vazar. Temos a sedimentação, que é você esperar com que essas coisas aqui, que você aerou, que você espalhou, caiam todas, certo? E aí você faz a e aí você faz posteriormente a cloração, que é adicionar cloro a essa água para matar germes e bactérias, certo? Isso aqui é visto de forma geral para se tratar esgoto. Mas também existem, que a gente vai falar agora, sobre as ETAs. está vendo que a ETA tem bastante etapas, porque é algo que vai chegar para ser distribuída para a gente, certo? Por isso se tem bem mais cuidado com essas ETAs. Quais etapas ela possui? Quais etapas ela vai possuir? Eu vou mostrar aqui uma represa, certo? Que é onde se tem água, se tira água. Pode ser de fonte natural ou fonte artificial, certo? Por exemplo, nós vamos ter represas em Pernambuco. A gente tem o Rio São Francisco, várias represas, certo? Como essa aqui. aqui mais um moneta. Isso aqui é uma represa, certo? Que vai armazenar e pegar a água da chuva. E aí, essa água que vem da chuva ou de lençóis freáticos, que são estruturas de água que estão abaixo da terra, vão ser bombeadas, né? Vão ser bombeadas a partir de um bombeamento. O que é isso? Há uma força que vai lá na água e vai puxar a água, certo? Tirando essa água dessa represa. Pode ser de fonte natural ou artificial. E aí, ela traz para cá para esse funil, certo? O funil está envolvido em quê? A etapa de separação e mistura é exatamente. na filtração, certo? E aí, se adiciona sulfato de alumínio, cal e cloro para limpar essa água. Depois, se faz floculação, que é quando existe a grande quantidade de flocos aqui, certo? O que vão ser esses flocos? Os flocos vão ser toda a impureza que ainda existe nessa água e eles vão se juntando e formando bolinhas, certo? E essas bolinhas na próxima etapa da decantação, o que é que é? A decantação, quem lembra? É quando você deixa parado lá o líquido e a sujeira começa a cair, certo? E por último, a filtração. E a filtração aqui é feita por três etapas. O carvão, areia e cascalho. Você vai ter carvão, areia e cascalho e a água vai passar por essas três substâncias, certo? E depois é adicionado novamente, cal, cloro e agora o flúor, certo? O flúor, ele é importante para dar proteção e limpeza aos nossos dentes, certo? Por isso que ele é adicionado à água. E aí ele chega no ETA e posteriormente chega nos reservatórios dos bairros e por último chega na distribuição, certo? Ó, vamos revisar o que a gente viu nessa aula? O tratamento de água tem diversos objetivos como higienizar, melhorar a aparência e o objetivo econômico que é de lucrar e gastar o menor valor possível para se purificar tanto o esgoto quanto a água. Existem dois espaços que tratam a água. As ETE tratam a água na forma de esgoto, né? E as ETA tratam a água antes de chegar a gente. Ou seja, ETE tratou a água depois que a gente tirou essa água para fora, certo? A água que a gente botou para fora e a ETA que é uma estação de tratamento de água é a água que a gente ainda vai beber, certo? Entenderam bem isso? ETE é a água que a gente botou para fora e ETA é a água que a gente ainda vai usar. ETE já usou, ETE vai usar, certo? Eu falei sobre esses espaços, vai estar aqui as etapas, certo? E por último eu falei sobre as ETA, certo? Isso aqui é uma represa e como funciona cada etapazinha dessa até chegar na etapa 9, que é a nossa casa. Certo, gente? Obrigado pela aula e até a próxima.